Como lidar com a imaturidade dos colaboradores? Essa é uma série sobre comportamento organizacional e nesse primeiro vídeo nós vamos conversar sobre um assunto que causa muitas ineficiências nas empresas, que é a imaturidade de alguns colaboradores. Às vezes até numa posição de chefia, o que se torna ainda mais grave. Existe uma estatística que diz que 80% das rotinas de uma empresa de médio porte são realizadas pelos colaboradores. Isso significa que se você nomeia um gerente que tem essas características de imaturidade, você está impactando negativamente 80% das rotinas na sua empresa. Agora, quais são as características desses profissionais imaturos? Um profissional imaturo, ele costuma se comportar na empresa da mesma forma que uma criança se comporta num parquinho. Não gosta de obedecer regras, não gosta de ser contrariado, às vezes até chora quando é repreendido, usa a própria força contra os colegas mais fracos e gosta de ser o centro das atenções. Até aqui eu não disse nenhuma novidade, caso você tenha profissionais com esse perfil na sua empresa. Isso é o seu dia a dia. Se você tem profissionais imaturos na sua empresa, isso aqui é o seu dia a dia. Garanto que você já viu inúmeras situações parecidas com isso. A questão aqui é como lidar com isso, como lidar com esses profissionais. E o primeiro passo é você ter consciência de que se isso existe na sua empresa, é porque você permite. Quem paga o salário dos seus colaboradores é você. Então você é quem deve estabelecer as regras que devem ser cumpridas ali dentro da empresa. O que é que você admite, o que é que você não admite. Essas regras precisam estar documentadas, precisam estar num regimento interno, num regulamento de conduta. Você tem que ter um código de conduta. E as pessoas precisam ser advertidas sempre que tem um comportamento que não está alinhado com os seus valores, com a cultura que você quer construir na empresa. O segundo ponto é que o ideal seria não contratar nenhum funcionário que já tenha essas características ou que apresente essas características durante o processo de seleção. Você tem que alinhar as expectativas com o candidato para que ele chegue na sua empresa sabendo exatamente o que é que se espera dele, o que é que ele vai ter que fazer, o que é que ele vai ser cobrado. Esse cara tem que saber exatamente o que é que ele vai enfrentar. Não adianta você desenhar um cenário aí de fantasias, um conto de fadas para o cara depois entrar e ver que não é aquilo. Agora, se por um lado você tem regras exigentes, um regimento interno com um código de conduta que é exigente, você precisa também premiar os bons comportamentos. Você tem que ter uma sistemática de advertência e de premiação. Ter metas claras e premiar o atingimento dessas metas. O cara tem que ser valorizado. A tua equipe é o teu tesouro. A empresa não constrói... Aliás, o empresário não constrói a empresa. O empresário constrói um time. E esse time constrói a empresa. A medida de performance, de desempenho da sua empresa é dada pelo nível de engajamento, motivação e desempenho dos teus colaboradores. Você sozinho talvez execute aí menos de 20% das rotinas internas da sua empresa. Se você tem mais de 100 colaboradores, eu te garanto que você não executa nem 20% das rotinas dentro da empresa. 80% ou mais são realizadas pelos colaboradores. Portanto, você precisa premiar o seu time, valorizar, inclusive para reter esses talentos. Senão você vai ter pessoas extraordinárias dentro do seu time saindo para a tua concorrência. Então, seja exigente. Não admita comportamento infantil na sua empresa, mas saiba valorizar e premiar bem o seu time. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Espero você no segundo vídeo da série. São cinco no total. Espero que você goste. Um grande abraço e até a próxima.